Minuto Touro de Ouro, com Pabllo Spayer. Bom dia, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. E nesta quarta-feira, as bolsas mundo afora amanhecem mistas, depois do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Mr. Gerão Paul, ter sido ambíguo na sua fala ontem. Ele disse que a inflação nos Estados Unidos está desacelerando, mas que provavelmente ele vai ter que continuar subindo juros por lá, principalmente se o emprego continuar forte e pujante em fevereiro. Durante a fala do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, as bolsas dispararam, subiram com força. Depois, os investidores se arrependeram e as bolsas viraram e mergulharam, igual um submarino. Aí os investidores se arrependeram de novo e as bolsas viraram e subiram com força de novo e terminaram em alta. Ou seja, o mercado está igual um esquilinho a arisco, assustado. Então a gente pode ver novos solavancos nas bolsas hoje, durante as falas de outros diretores do Banco Central dos Estados Unidos. Está todo mundo atrás de pistas de até onde os juros dos Estados Unidos vão subir. Falando em juros, hoje foi a vez da Índia surpreender. A Índia surpreendeu duas vezes. Primeiro, porque de acordo com uma matéria da Bloomberg, hoje, a Índia passou a ser o país mais populoso do mundo. Ultrapassou a China. Tem mais gente morando na Índia do que tem chinês. 1 bilhão e 420 milhões de pessoas. E na China tem alguns poucos milhões a menos. A segunda surpresa foi que a Índia, o Banco Central deles, depois de promover a sexta alta seguida nos seus juros, deixou a porta aberta para continuar subindo os juros em próximas reuniões. Não só para conter a maior inflação dos últimos 40 anos, que está assolando as bolsas mundo afora, mas também para atrair capital e dinheiro para o seu país, porque senão o dólar pode disparar e pressionar ainda mais a inflação, já que o Banco Central dos Estados Unidos não vai parar de subir os juros por lá. Falando em Estados Unidos, o presidente Joe Biden também é destaque hoje. Ele mandou um recado para os chineses. Ele disse, se os chineses ameaçarem a nossa soberania, nós vamos reagir. Ava! Até a Ucrânia reage se alguém ameaça a soberania ou ataca eles. O que ele não contou nessa conversa é que ontem o Washington tentou fazer uma ligação para os chineses, quis ligar para a China para debater o assunto do balão, doa balão o espião, e os chineses se recusaram a atender o telefone. Não queremos, não falamos com os Estados Unidos no assunto do balão. Vem as bolsas lá nos Estados Unidos. O Dow Jones está caindo, 0,2. O S&P, o índice mais amplo, cai 0,3. E a Nasdaq, a bolsa da tecnologia, cai 0,2. Na Europa, as bolsas estão subindo 0,8% na média, porque estavam fechadas quando os Estados Unidos fechou em alta. Então, estão refletindo a alta americana de ontem. O petróleo está estendendo a forte alta de ontem. subiu 3% ontem, refletindo a Aranco, os árabes que aumentaram o preço do barril de petróleo exportado para a Ásia. E hoje também reflete isso. O Brent, referência para a Petrobras, está a 84 dólares e 50 centavos. Está subindo quase 1%. Mas também está refletindo a fala do presidente do Banco Central Americano, que diz que está muito confiante numa reabertura da economia chinesa muito pujante. está refletindo o terminal de exportação de petróleo da Turquia, que com a tragédia dos terremotos, como foram muito perto de onde é o terminal, ele ainda não voltou a funcionar e ele tem capacidade de exportar 1 milhão de barris por dia e está parado. A FitRates também revisou o crescimento da China de 4% para 5% nesse ano. É muito, eles vão usar muito o petróleo. Bom, o minério de ferro que caiu, subiu, desculpa, 0,7% essa madrugada em Daliã. O índice do dólar, o DXY, está caindo um pouquinho, 0,3% essa manhã. Tinha subido bastante ontem e anteontem. As bitcoins estão aqui na casa dos 23 mil dólares, 23 e 100 mil dólares. Por aqui, a gente vai ter as falas hoje, às 4 da tarde, de Bruno Serra, que é diretor de política monetária do Banco Central, num momento que exatamente a política monetária, né, os juros do Brasil estão sendo atacados pelo governo inteiro. Bruno Serra é um técnico e seu mandato acaba dentro de um mês. E sua substituição vai ser, ou melhor, já está sendo uma polêmica. Aqui no Brasil, a gente vai ter o resultado operacional da Petrobras. É, eu sou Pablo, bons negócios. Força, touro, e hoje, força, touro. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.